Hoje nos reunimos neste momento tão especial de oração, buscando a face do Senhor em meio às complexidades da vida. Neste momento especial, nossos corações são elevados em busca da força e coragem que provém da presença de Deus. Nosso clamor é por coragem, não uma coragem meramente humana, mas é aquela que é ancorada na presença divina. Na certeza de que não enfrentamos os desafios sozinhos, dirigimos então nossas petições ao Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, aquele que nos sustenta mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Hoje buscamos a face do Senhor não apenas por socorro imediato, mas também para encontrar direção e sabedoria em meio aos encruzilhados da vida. A coragem que Ele nos concede seja acompanhada pela certeza de que mesmo nos momentos mais sombrios, Ele é a luz que guia nossos passos. Então ao entrarmos neste tempo de oração, convido cada coração a se abrir para a presença consoladora do Espírito Santo. Que a força que buscamos não seja apenas um impulso momentâneo, mas uma verdadeira renovação interior, capacitando-nos a enfrentar cada dia com confiança e muita fé. E nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, buscamos força e coragem para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta e conhecemos que em nossa fragilidade encontramos nossa verdadeira fortaleza em Ti. Hoje clamamos por Tua graça para nos revigorar e inspirar, concedendo-nos a força necessária para superar as dificuldades. Senhor, és o Deus que capacita os fracos, que levanta os abatidos e que fortalece os cansados. Em momentos de incerteza, confiamos que Tua mão poderosa sustentará a nossa e Tua presença nos guiará pelos caminhos que traçaste para nós. Dá-nos a Deus a coragem de enfrentar os desafios com fé inabalável, que mesmo diante das tempestades da vida possamos permanecer firmes, confiando que Tua luz brilha mesmo nas situações mais sombrias. Enche-nos de Teu Espírito Santo, que é o Espírito de poder, amor, moderação. Senhor, sabemos também que a coragem não significa ausência de medo, mas sim a decisão de avançar apesar deles. Então capacita-nos a avançar com ousadia, sabendo que és nosso refúgio seguro, a rocha inabalável em que podemos confiar. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos enfrentar os desafios com sabedoria, paciência, perseverança, e a Tua Palavra seja a nossa fonte de inspiração em que cada promessa nela contida seja um escudo que nos protege contra as dúvidas e os temores. Senhor, neste momento entregamos a Ti todas as preocupações que têm pesado em nossos corações. dá-nos a convicção de que, contigo ao nosso lado, somos mais que vencedores. E boçamos, Senhor, então, nos sentir renovados, fortalecidos da força que vem da Tua presença, que a coragem nos impulsione a seguir adiante, confiantes na Tua orientação e na Tua proteção. Em nome de Jesus, que é a nossa rocha e fortaleza, oramos, pedimos e agradecemos. Amém. E um salmo que se alinha perfeitamente com esta oração de hoje, um salmo que expressa a confiança em Deus, que busca por orientação, características que se alinham com o oração por força e coragem, é o salmo 27. Portanto, abra o seu coração para estas palavras. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor. O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus adversários e inimigos, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a vontade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um roxido. Então a minha cabeça será erguida acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com júbilo. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Quando clamo, tem misericórdia de mim e responde-me. Ao teu respeito, diz ao meu coração, busca a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com o ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desapares, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus adversários. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus adversários. Fiquem, então, com essas palavras gravadas em seu coração. E, claro, se for possível hoje, coloque nos comentários a seguinte frase. Senhor, a minha ajuda vem de ti. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Se um grande abraço. Que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine. Aguardo novamente a sua presença, a sua companhia, que no nosso próximo encontro, claro que se assim, Deus permitir. Deus te proteja, que 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 Deus te proteja, Obrigado.